Então tá, nessa ação penal 505-49-32, depoimento do Sr. José Sérgio Gabriel de Azevedo. Sr. Gabriel, eu sei que o Sr. já depôs em outros processos, esse é um outro processo, o Sr. foi arrolado como testemunha em defesa. Serão feitas algumas perguntas ao Sr. Peço a gentileza do Sr. respondê-lo, certo? Pois não. Na condição de testemunha, o Sr. tem um compromisso com a Justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas. Eu vou advertir o Sr. que se o Sr. faltar com a verdade, o Sr. fica sujeito a um processo criminal, certo? Correto. Dito isso, eu vou passar a palavra às defesas que arrolaram a testemunha, a começar pela defesa de Renato Duque. Bom dia. Bom dia. Em abril de 2011, o então diretor Renato Duque encaminhou um e-mail a respeito do processo das sondas, em que ele lhe informa a respeito de um DIP da Finanças, um DIP do EIP e faz algumas sugestões. A primeira coisa que eu lhe pergunto é se o Sr. se recorda desse processo de contratação das sondas. Eu me recordo em questões gerais, porque foi uma licitação muito importante, muito estratégica para a Petrobras, porque sem as sondas o desenvolvimento do pré-sal não poderia ocorrer. E as sondas são equipamentos muito complexos, o tipo de sonda que nós precisávamos era um equipamento que existia em pouco volume no mundo, e o volume que nós precisávamos exigiria, portanto, uma ampliação da capacidade de produção mundial dessas sondas. Nesse sentido, o processo foi acompanhado mais de perto por mim do que outros processos. Entendi. À época desse e-mail, havia uma licitação para afritamento de algumas sondas que tinha sido frustrado. Eu lhe pergunto, então, sendo uma questão importante para a Petrobras, era atribuição da diretoria executiva deliberar a respeito disso e fazer com que a contratação ocorresse, correto? É, o processo normal de contratação das sondas mundialmente é por afretamento. Você afreta esse equipamento de um operador que vai trabalhar com esse equipamento e, portanto, esse equipamento é afretado. Não entra, em geral, nas licitações tradicionais, não entra a discussão sobre a construção da sonda, porque ela é tomada como um dado mundial. A frota mundial dessas sondas era para pouco mais de 100 unidades no mundo. A Petrobras necessitava de 29, um terço a mais da frota mundial desses equipamentos. A primeira licitação tentada foi uma licitação por afretamento, independente da construção de estaleiros, e essa licitação veio com preços muito altos. O mercado estava muito aquecido, não existiam sondas disponíveis no mercado e, portanto, o preço do afretamento, o custo do afretamento estava muito elevado e a Petrobras resolveu partir para uma outra estrutura de construção, construindo, viabilizando a expansão da capacidade de construção de sondas no Brasil. Isso, evidentemente, alterou muitos interesses naquele momento, porque, para os afretadores internacionais, não havia interesse nenhum em ampliar a capacidade de produção de sondas, criando novos estaleiros. Por outro lado, a Petrobras estava condicionada pela política de conteúdo nacional, de redefinição da indústria naval brasileira e, portanto, a construção de estaleiros e a ampliação da capacidade instalada no mundo de produção desse tipo de sonda era do interesse da Petrobras. Entendi. Nesse e-mail, após lhe informar sobre um DIP de finanças e um DIP do EIP, ele sugere que, em caso de nova licitação, fossem convidadas quatro empresas que já haviam apresentado proposta com a inclusão na CETE Brasil. Era uma situação normal que diretores fizessem sugestões em processos importantes de contratação? Era, porque você está falando em contratações muito grandes e de equipamentos muito críticos, porque, sem sonda, você não está falando de uma licitação de lápis ou de papel para escritório, você está falando de um equipamento extremamente complexo, com muito pouco produtor no mundo e com muito poucos operadores no mundo. Então, portanto, você tinha que, num contexto em que o Interpreta Brás era a grande compradora mundialmente e num contexto em que a possibilidade de crescer a produção no pré-salto iria exigir uma expansão da capacidade produtiva do mundo inteiro. Como nós estávamos condicionados pela política de conteúdo nacional, nós tínhamos que viabilizar a expansão dessa capacidade no Brasil. Portanto, qualquer sugestão, qualquer proposta que levasse a uma viabilização da aquisição dessas sondas a preços competitivos internacionais, do ponto de vista do afetamento, e, ao mesmo tempo, a construção de estaleiros no Brasil, era uma atitude que deveria mobilizar todas as empresas interessadas no assunto. Dificilmente você teria competição entre elas. Nenhuma empresa sozinha seria capaz de atender a demanda da Petrobras no mundo. Então, você teria que fazer, portanto, uma divisão do conjunto de empresas que poderiam vir a fornecer essas sondas para que a Petrobras pudesse viabilizar a expansão da exploração do pré-salto brasileiro. Nesse e-mail, o diretor Renato Duque sugere o convite de cinco empresas. O senhor se recorda quantas empresas foram convidadas para a nova licitação que foi iniciada no final de 2011? Olha, na verdade, você fez um convite para várias empresas. Eu não me recordo agora exatamente o número, mas a licitação teve um caráter novo. O caráter novo que era você contrataria as afretadoras ao mesmo tempo que eu teria que considerar na contratação a construção no Brasil. Portanto, as afretadoras teriam que ver juntamente com empresas que pudessem construir os estaleiros e viabilizar a expansão da capacidade de produção de sondas no Brasil. Então, a licitação não era uma licitação apenas de afretamento. Era uma licitação de afretamento associada à construção das sondas no Brasil, porque teriam sondas novas a serem construídas e teriam que ser construídas no Brasil. Então, quase todas as empresas que puderam fazer, que poderiam vir a fazer estaleiros no Brasil, foram convidadas. Nesse meio, o diretor relato Duque transcreve um trecho de um DIP do EIP. Quem elabora o DIP do EIP? É a área do EIP ou a diretoria de serviços? Não, quem elabora o DIP do EIP é a área do EIP. Cada diretoria tem várias gerências. As gerências elaboram os DIPs, que são documentos internos da Pedro Abras, que são os documentos que circulam dentro do sistema da Pedro Abras. E esses documentos, eles refletem a opinião dos diversos órgãos da Pedro Abras. No caso, se o DIP é o DIP da UIP, ele foi gerado dentro da diretoria de exploração e produção. Muito obrigado, satisfeito, excelência. Defesa de Marcelo Debrecht, tem perguntas? Sim, sim. Bom dia, doutor Gabriel. Bom dia. Doutor Gabriel, dentro das perguntas que eram feitas, esse projeto das sondas era um projeto estratégico também para o governo federal? Sim, porque na medida em que viabilizaria a expansão de construção, no final ficou a possibilidade de construir cinco novos estaleiros no Brasil. Um estaleiro no Rio Grande do Sul, um estaleiro no Espírito Santo, um estaleiro na Bahia, um estaleiro no Rio de Janeiro. Um estaleiro em Pernambuco. Portanto, isso viabilizaria aí uma redefinição espacial da indústria brasileira de naval com estaleiros de grande porte especializados na produção de um equipamento que é muito sofisticado e com muito pouca capacidade de produção no mundo. Tirando a Coreia e a Singapura, basicamente são os dois grandes países que produzem esse tipo de equipamento no mundo. O senhor tem conhecimento de que os custos de produção dessas sondas no Brasil em relação ao mercado internacional fizeram com que os empresários resistissem bastante a esse modelo? Sim, evidentemente que o processo de contratação dessas sondas, internacionalmente, é o processo de contratação de afretamento. Quando você faz um contrato de afretamento, você não está considerando o custo de produção do equipamento que vai ser afretado. Portanto, o mercado é um mercado que depende essencialmente dos programas de perfuração e de exploração de petróleo no mundo para águas profundas. Nós não estamos falando de sondas para águas rasas, estamos falando de sondas para mais de 3 mil metros de profundidade de lâmina d'água. E esses equipamentos, que são muito complexos, eles são feitos sob encomenda, não há um equipamento de prateleira, e esses equipamentos são afretados. Quando nós introduzimos a questão da construção, nós colocamos duas restrições importantes. Uma restrição é que fosse construída do Brasil, e outra restrição é que o afretamento calculado fosse equivalente ao afretamento internacional. Evidentemente que isso colocava para o construtor, portanto, para quem fosse construir o estaleiro, e quem fosse construir a sonda, um desafio a mais, porque o custo inicial de um estaleiro é maior do que o custo depois que o estaleiro já está amortizado e já está internalizado as tecnologias que reduzem os custos. Portanto, nós sabíamos que ia ser um desafio a mais. Para minimizar esse risco de custos mais elevados no início da operação, os pacotes contratados eram de 5,6 estaleiros, 5,6 sondas. Isso, portanto, viabilizava uma curva de aprendizado, de tal maneira que ao produzir a segunda sonda, o custo seria menor, a terceira sonda seria menor ainda e até que a última sonda deveria ser uma sonda com custo menor. A forma de avaliar a competitividade da oferta era comparar esta oferta com o custo equivalente de afretamento. Isso foi o que a Petrobras fez e, evidentemente, isso impunha uma certa restrição à lucratividade dos estaleiros. Dentro desse contexto, eu pergunto o seguinte, como na visão do senhor, a nova licitação da Petrobras no modelo de afretamento envolvendo a SETE Brasil seria a melhor alternativa para a construção e operação dos navios sondas? A SETE Brasil, ao entrar na proposta, ela propôs, fez um pacote de, junto com os estaleiros, ela oferta o afretamento de 29 sondas divididas em pacotes, apresenta os operadores dessas sondas, apresenta os contratos de operação dessas sondas e, ao mesmo tempo, apresenta os contratos para a construção das sondas, portanto, para a viabilização da construção dos estaleiros que vão construir as sondas. Esse conjunto de questões é apresentado pela SETE Brasil, que se torna, portanto, uma grande afretadora em termos internacionais, em termos potenciais, porque as grandes operadoras têm frotas aí na faixa de 20 a 30 equipamentos. A SETE Brasil estava fazendo, portanto, uma proposta de afretamento de 29 sondas, portanto, estava na faixa das grandes operadoras internacionais. E o custo apresentado, em termos de equivalência de afretamento, foram custos compatíveis com o Petrodata, que é uma base de dados que tem as informações internacionais públicas transparentes sobre custos de afretamento e, portanto, correspondiam mais ou menos aos custos internacionais. Sr. Gabriel, o senhor tem conhecimento de alguma solicitação ou ação política por parte de Marcelo Odebrecht em algum contrato de construção ou de afretamento? Não, não tenho nenhum conhecimento. E Marcelo Odebrecht tem nenhum conhecimento. Nesse tema de navio-sondas também não? Também não. Muito obrigado. Evidentemente, tivemos discussões com ele várias vezes sobre as questões estratégicas, as dificuldades do estaleiro, da Odebrecht, a associação com os japoneses. A Odebrecht é uma operadora de sondas. Ela tem sondas, com sondas construídas na Coreia. A Odebrecht 1, 2, se eu não me engano, e 3 foram construídas na Coreia, pela Odebrecht. A Odebrecht contratou a sonda com os estaleiros coreanos e coreanos e de Singapura. Estou em dúvida agora se foi Coreia ou Singapura. Mas não foram no Brasil. Então, o desafio de construir um estaleiro e trazer tecnologias era fundamental trazer a Odebrecht se associar a um player, a um sócio internacional que tivesse experiência de construção de sondas. E a Odebrecht se associou a Cavazac, que é uma empresa tradicional da indústria naval japonesa. Ok. Sem mais perguntas. Defesa de Antônio Palocci, tem perguntas? Sim, Sérgio. Senhor José Sérgio Gabriela, aqui quem fala é Alessandro Silvério, pela defesa de Antônio Palocci. Bom dia. Bom dia. O senhor poderia informar o juízo desde quando o senhor conhece o ex-ministro Antônio Palocci? Eu conheci o ex-ministro Antônio Palocci no governo de transição, na equipe de transição do governo Fernando Henrique Gadoso e do governo Lula, em 2002. Nesse período em que o senhor trabalhou em conjunto com o ex-ministro Antônio Palocci na equipe de transição, como era o comportamento do ex-ministro? Bom, o ministro tinha o papel de coordenar a equipe, coordenar o trabalho, com um trabalho muito intenso, em dois meses e meio, onde nós tínhamos que fazer uma avaliação muito em detalhe sobre a situação do Estado brasileiro. Eu, particularmente, fiquei responsável por levantar a situação das estatais brasileiras, federais, e que era um trabalho gigantesco para ser feito. E o Palocci era, digamos assim, o orientador das grandes questões políticas e das grandes questões programáticas do governo, naquele momento da transição. Nesse período, na equipe de transição, em que ambos faziam parte dessa equipe, alguma vez ele procurou para discutir sobre interesses específicos de alguma determinada empresa? Não, nunca. Mais especificamente ainda, eu pergunto ao depoente se alguma vez, na equipe de transição, o ex-ministro Palocci o procurou para tratar de alguma demanda de interesse da Odebrecht? Não. Consta que, no início do governo Lula, o ex-ministro participou do Conselho de Administração da Petrobras. Eu gostaria de indagá-lo se, na verdade, ele participou desse Conselho de Administração até março de 2006. Eu gostaria de indagá-lo se, nessa ocasião, o senhor também fazia parte do Conselho de Administração da Petrobras como diretor financeiro. Não. Como diretor financeiro, eu não fazia parte do Conselho da Petrobras. Eu passei a fazer parte do Conselho da Petrobras, porque eu me tornei presidente da Petrobras em junho de 2005. Portanto, eu convivi um tempo com o ministro Palocci no Conselho de Administração. No âmbito do Conselho, os senhores realizaram inúmeras reuniões? O senhor participou de várias reuniões juntamente com o ex-ministro Antônio Palocci? Participei de várias reuniões com o ministro Palocci. No âmbito do Conselho, qual era o comportamento do ex-ministro em relação aos temas debatidos no âmbito daquele Conselho? O Conselho discute as grandes questões estratégicas da Petrobras e algumas questões estratégicas da Petrobras são questões que têm impactos macroeconômicos, têm impactos sobre a economia e o ministro Palocci sempre estava preocupado em, digamos, orientar a Petrobras a não ferir grandes interesses do governo e da sociedade brasileira. Nós nunca discutimos interesses específicos de empresa A, B ou C no Conselho de Administração da Petrobras. Em alguma ocasião, a postura do ex-ministro, quanto membro do Conselho da Petrobras, demonstrava interesse, a intenção de defender interesses da Braskem? Não. Nós discutimos a questão da petroquímica várias vezes no Conselho. A aquisição da Petrobras e parte da Braskem foi discutida no Conselho, mas o ministro não teve nenhuma posição, digamos, especial em defesa de interesses A, B ou C. A discussão foi sempre na discussão da importância de reestruturar a petroquímica brasileira, uma vez que a petroquímica brasileira tinha um intercruzamento societário, de sócios das empresas e familiares, que fazia com que a capacidade de investimento da petroquímica fosse limitada e que a tendência internacional da petroquímica caminhava numa direção que nós não estávamos caminhando, no governo anterior, que era a tendência de separar a petroquímica do refino, quando no mundo a maior parte das petroquímicas se associam ao refino. Então, nós estávamos numa tentativa de aproximar, portanto, a Petrobras de novo da petroquímica, ao contrário do que a orientação anterior, que era tirar a Petrobras da petroquímica. Por outro lado, havia um problema societário. As empresas da petroquímica brasileira tinham vários grupos familiares discutindo entre si, com participações societárias cruzadas, por várias vezes conflitos de interesse. Então, portanto, a reorganização societária da petroquímica brasileira seria muito importante. Essa discussão foi uma discussão feita no Conselho de Administração da Petrobras e isso levou, no final, à consolidação da participação da Petrobras na Brasquim, que é a nova petroquímica brasileira. Quando deputado, o ex-ministro foi relator do Fundo Social do Pressal. Consta que, nesta época, ele teria procurado vossa senhoria para obter mais esclarecimentos acerca desse projeto. É verdadeira essa afirmação? Olha, nós discutimos com vários deputados e vários senadores, tanto o Fundo Social do Pressal, como a mudança do marco regulatório. Eu, particularmente, fazia parte do grupo de trabalho criado pelo presidente Lula para redefinir a política de conteúdo nacional, a política de formatação dos contratos de exploração e produção de petróleo no Brasil, substituindo o contrato de concessão, que era um contrato que poderia ser adaptado para áreas com risco exploratório alto e que, no Pressal, o risco exploratório era muito baixo, portanto, não seria um contrato adequado. O papel que a Petrobras teria que ter nesse processo, num centro de desenvolvimento da indústria brasileira, que pudesse evitar os riscos da chamada doença holandesa, que é quando o petróleo cresce muito e inigue o crescimento dos outros setores, uma das formas de evitar isso internacionalmente experimentada, na Noruega, na Inglaterra, em vários países, é a criação de uma cadeia de suprimento para o petróleo, que seja uma cadeia nacional, e a discussão sobre as características do contrato de exceção onerosa e do Fundo Social. Essa discussão foi feita com inúmeros deputados e inúmeros senadores durante o ano de 2010, quando o Congresso Nacional aprovou essas quatro leis, que modificaram o marco regulatório do petróleo no Brasil. Essas leis hoje estão sendo questionadas. A presença da Petrobras já foi alterada, em termos de operadora única do Pressal, o conteúdo nacional está hoje muito mais suavizado em termos de exigências, e o Fundo Social ainda permanece e ainda falta definir o que será feito com os royalties e participações governamentais na distribuição com os estados e municípios do Brasil da renda petroleira. Sabe-se que, como relator do projeto, o ex-ministro poderia alterar amplamente o projeto original. Eu lhe indago, o senhor tem conhecimento se o ministro, o ex-ministro Palocci, fez qualquer alteração no projeto original que viesse a beneficiar especificamente as empresas Brasquei ou a Odebrecht, óleo e gás, ou o Estaleiro e Seaga, nesse projeto do Pressal? Não, acredito que não. Acredito que vem na discussão do marco regulatório, não chega ao detalhe de benefício para petroquímica ou pastaleiro, óleo e gás é uma fornecedora de operação de serviços de sonda. Então, portanto, eu não acredito que seja, não tenho conhecimento direto, mas estou supondo que não tenha nenhuma, porque não acredito que na discussão do marco regulatório chegasse-se a esse detalhe que levasse a beneficiar uma empresa A, B ou C. A Brasquei e as empresas do Grupo Odebrecht tinham e têm, naturalmente, interesse junto à Petrobras. Eu indago o senhor, em alguma ocasião, o ex-ministro Antônio Palocci o procurou, seja enquanto ministro, seja enquanto deputado, para defender alguma demanda específica das empresas do Grupo Odebrecht, especificamente a Brasquei? Não, nunca teve uma conversa específica de interesse da Brasquei. No caso da Brasquei, nós tivemos várias discussões, além da questão societária, que a Petrobras passou a ser sócia da Brasquei, houve uma discussão sobre a questão comercial, de fornecimento de nafta, precificação da nafta e fornecimento, portanto, de uma matéria-prima fundamental para a Brasquei, que a Petrobras era produtora e importadora desse produto. Sem mais perguntas, sem mais. Obrigado, senhor Félio. Outros defensores têm indagações? Comissário Público? Sem perguntas. O assente de acusação? Sem perguntas. Só um esclarecimento do juízo, muito rapidamente, senhor Gabriele. O senhor tratou desses assuntos relativos a esse projeto das sondas, essas questões da licitação, de afetamento, desses modelos com o senhor Antônio Palocci, em 2011? Diretamente com ele, não me lembro de ter tido uma reunião um a um com ele, mas com ministros e com o governo em geral, sim. Eu discuti algumas vezes, porque evidentemente era um projeto muito grande, com impacto estratégico para o país, muito grande. Eu não sei se eu entendi. O senhor tratou esse assunto com o senhor Antônio Palocci ou não? Eu não me recordo de ter uma reunião um a um com ele. Provavelmente ele participou de reuniões em que eu estava também e que tinham outros membros do governo. Não me lembro de uma reunião um a um. Pode ser que eu tenha. Isolado. Isolado. Eu e ele sozinho. Não me lembro. E ele tinha alguma posição em relação a essas contratações? Bom, o governo todo era favorável a você viabilizar uma maneira de construir essas sondas no Brasil. Nós nunca tínhamos construído essas sondas no Brasil. Era um projeto desafiador. Era um projeto estratégico no sentido de desenvolvimento do pré-sal. Era um projeto que quebrava o monopólio existente, o oligopólio existente dos tratadores internacionais que controlavam a criação de novas sondas internacionais. E era um projeto, portanto, extremamente fundamental para desenvolver o pré-sal brasileiro com o conteúdo nacional, gerando emprego e renda no Brasil. Portanto, o governo estava muito interessado nessa questão. Não por interesses imediatos de empresa, porque, inclusive, nessa licitação, as margens de lucro das empresas deveriam ser relativamente pequenas, porque haviam desafios enormes de consolidar esse setor novo no Brasil. Mas ele chegava a ter alguma posição quanto a esse modelo de contratação, se afretamento ou construção? Sim, porque se fosse afretamento, não poderia ser construído no Brasil. Se fosse uma contratação por afretamento, a construção fica dependendo do afretador e pode ser em qualquer lugar do mundo. Então, a contratação, como foi feita, ela faz a contratação do afretamento ao mesmo tempo que condiciona que a sonda que vai ser afretada seja construída no Brasil. Essa necessidade é que levou à montagem da Sete Brasil, que é uma empresa privada. A Petrobras só tem 5% da Sete Brasil. A Sete Brasil não é uma empresa da Petrobras. A Sete Brasil é uma empresa privada. 95% de capital privado. A Sete Brasil não é uma empresa privada. A Sete Brasil não é uma empresa privada. A Sete Brasil não é uma empresa privada. A Sete Brasil não é uma empresa privada.